O Rogério não te disse aonde ia? Não, eu não tenho ideia, mas por que tanta preocupação? Deve estar no campo ou checando o gado. É que o Hugo também não viu ele. Ana, mas pode ter ido com qualquer outro peão. Na condição dele, não vai sair da fazenda sem alguém que o ajude. Que pelo menos dirija. Eu acho que você está muito nervosa por causa do video. É, pode ser. Onde será que a Mariana e eles estão? Não se preocupe, eu vou te ajudar. Agora mesmo eu vou à delegacia e descubro se tem notícias deles. Eu te ligo depois. Obrigada, Bruno. O Bruno não sabe de nada, Maria. Ai, Ana Paula. Eu vou perguntar aos peões para ver se alguém mais ouviu sair. Eu já venho. Senhora, estão procurando o patrão. Quem? Eu? Senhora Monteiro. Por favor, saia. Não, 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 não. Tudo bem, Marcelo. Pode me deixar a sós como esse senhor. Olha, na verdade, não me interessa falar com você. Eu quero ver o Rogério. O Rogério não está. Aliás, com tudo que está acontecendo, pensei que ele pudesse ter ido falar com você. Evidentemente não. Por isso eu estou aqui. Olha, me diz uma coisa. Ele sabe a que horas ele volta, mais ou menos? Não sei. Nem tenho ideia de onde ele está. Não estará em São Gabriel com a Vanessa? Porque, desde que voltaram a fazer negócios, estão se dando muito bem. Eu posso garantir que não. Ele teria me avisado. Mas não avisou. Eu estou preocupada com ele. E espero que você não tenha nada a ver com isso, porque você é capaz de tudo. Mas isso é absurdo. É melhor eu voltar depois. Não, não, não. Pera aí. Você tem alguma coisa a dizer com relação à fazenda? Pode falar. Por favor, não me faça rir. Você não sabe nada desse lugar. Eu sou a encarregada de tomar as decisões e fazer as coisas quando meu marido não está. Por que você veio aqui? Quer dizer que você... Você vai tomar as decisões importantes da fazenda do forte? Isso aí. E é melhor você se acostumar com a ideia de falar comigo. Porque é assim que vai ser. Gosto de você ou não. Tá certo. Você vai poder negociar comigo sobre a água? Isso mesmo. O rio São Gabriel passa pelas suas terras. Mas a água tem que chegar aqui. E você não pode impedir isso. E como pretende resolver isso? Me pedindo por favor? Ai, Davi. Pode debochar. Mas vai chegar o dia em que vai engolir as suas palavras. Olha, agradeça por ser mulher. Porque se não... Porque se não o quê? Hein? Não toque nela. Se colocar um dedo nela, acabo com você. Ora, 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 ora. Os que se aproximam dessa família também são interesseiros. Sai daqui! Sai daqui! É, vai embora e não volta a botar os pés aqui. Você ouviu? Olha, Gustavo, sai daqui! Essa não é a sua casa. Eu não vou permitir que você falte com respeito com essa mulher. Com vocês não tenho nada a falar. E sim com o Rogério. Você tá bem? Tô. E o Rogério onde está? Não sei. E eu tô muito preocupada. Você não viu ele hoje? Não. Desde ontem, quando falamos do problema da água e... E de você. É, ele me falou. Vejo que se emocionou. Gustavo... Amor? Ah, você tá aqui. E por que vocês estão aqui sem o meu irmão? Você sabe que o Rogério odeia que entrem no escritório dele? É, eu já sei. Então, o que estão fazendo aqui? Não sabemos onde ele está. Você sabe? Não, não. Não, mas com certeza ele saiu assim sem avisar porque cansou de você. Cíntia. É melhor ver o que houve. Meu amor, você acha que ele vai sair sozinho da fazenda? Não. Deve estar... Por aí. Vem, vamos agora. Vamos pro nosso passeio. Vamos. Vamos?